Oi gente, eu sou o Lucas e esse é o Pão com Pop. E no vídeo de hoje eu vou reagir a Anitta e a Sawiri performando Faking Love no programa do James Corden. Essa música foi uma grande surpresa para mim, que não tinha me conectado muito com os últimos lançamentos da Anitta. Eu adorei que ela conseguiu misturar essa vibe do funk, que é uma coisa bem brasileira, com a atmosfera latina das últimas músicas que ela vinha lançando. O clipe que teve react aqui no canal, inclusive, trouxe bastante coreografia, cenários bem deslumbrantes, figurinos também. Então eu tô bastante curioso para ver se ela vai entregar tudo isso nessa performance também. Será que vai rolar a coreografia todinha? Eu tô curioso. Mas antes da gente começar, aquele recadinho de sempre. Caso você goste do conteúdo que eu faço aqui no canal, não se esqueça de deixar um like nesse vídeo. Se inscrever aqui também no canal caso você ainda não seja inscrito. E me seguir lá nas redes sociais, é arroba.compop no Instagram e no Twitter. Agora chega de enrolação e bora de react? Vem comigo! Então, vamos lá! Figurino, ela já tá entregando, né? Tá com um kulan e um maiô assim, ó. Não sei dizer se ela tá fazendo um playback ou se ela tá cantando ao vivo, mas se for um playback é uma base pré-gravada que é diferente dos vocais da música, né? Então já tô gostando bastante. Ver como a galera pira quando começa a tocar o funk. Não tem como, é um ritmo que, tipo, te coloca pra cima. Essa Weedy tá maravilhosa também. Elas tão seguindo mais ou menos o mesmo padrão aí de figurino. Tem toda uma atmosfera parecida aí pra performance. Eu espero que essa Weedy volte pra dar uma rebolada junto com a Anitta, porque se for só essa coisa da entrada e saída eu acho isso muito chato. Tudo bem, faz parte lá, não canta a música inteira, mas eu acho que fica um clima, tipo, a pessoa só entra, é muito estranho. A pessoa entra, canta e sai. Não sei, não tem interação nenhuma. Vamos ver se vai ter alguma coisa até o final. Não sei, não tem interação. A coreografia, ela tá entregando tudo pra gente. Tem uma coisa que a Anitta faz que me lembra muito também o que a Britney fazia. Tipo, você vê que os dançarinos, eles tão dançando com aquele fogo, né? Aquele poder. Os movimentos todos, tipo, duros, assim, mas de uma forma que fica visualmente bonito. A Anitta, ela já tá mais uma pegada, uma lemolência, assim. E ela, aparentemente, tá fazendo uma base pré-gravada, que era a mesma desculpa que a Britney usava. Desculpa não, né? Justificativa pra poder dançar. Eu esperava que ela dançasse com um pouco mais, né, de entusiasmo. Tá ótimo. Então, não estou reclamando que fique claro aqui. Não quero ninguém revenha me tacar pedra. Mas, se vocês, assim, prestarem atenção, vocês vão entender do que eu tô falando, né? Não sei, acho que é o padrão, né, de performances. Não rolou a interação que eu gostaria que tivesse. Como tem no clipe, que elas tão pertinho uma da outra em alguns momentos. Mas, talvez, fosse porque a Saweetie fosse ficar meio deslocada, né? Não sei se ela tem os mesmos vocais junto com a Anitta ou é só o rap ali que ela faz. Mas, enfim, né? Eu adorei, gente. Gostei mesmo, não é mentira. Achei que a Anitta entregou na performance, uma performance na TV americana. Num programa que, assim, deve ter uma audiência absurda, porque eu sempre vejo vídeos do James Corden. Então, entregou tudo. Eu só desejo mais e mais pra ela, que ela continue crescendo pra caramba, porque ela já entregou tudo nessa música. E acredito que as próximas vão manter o mesmo nível aí, porque conhecendo a Anitta, ela só entrega tudo de melhor. Não é mesmo? O que você achou? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião também. Caso você tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de deixar um like aqui. Se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Me siga lá nas redes sociais, no Instagram e no Twitter. Bora interagir. Eu respondo tudo o que vocês me perguntarem. E até o próximo vídeo. Um beijo e tchau.